A prova te cercou E você está ferida E você perguntou a Deus, o teu Senhor O que vai ser da sua vida? Com seus joelhos dobrados diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber Que Deus te chamou nesta graça Foi pra vencer Com seus joelhos dobrados diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber Que Deus te chamou nesta graça Foi pra vencer Deus vai te ajudar Eu tenho certeza E você vai se alegrar Por trilhos novos tu andarás E vitória tu terás Com seus joelhos dobrados diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber Que Deus te chamou nesta graça Foi pra vencer Foi pra vencer Que Deus te chamou nesta graça Querido irmão, se você está sofrendo A prova ardente não te deixa se alegrar O tempo passa e a velhice vem chegando E o amor já começa a esfriar As orações que tu tens participado Tu tens ouvido que o Senhor vai operar E muitas vezes as decepções foi grande Mas Deus garante, a palavra cumprirá Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar pro inferno que tu és crente E que ninguém jamais irá te derrotar Creia, o Senhor vai levantar tua cabeça O importante é tu sentir sua presença E saber que Deus contigo ainda está Ainda que estejam te acusando De muitas coisas que não poderão provar Fica em paz, pois Deus te dará vitória A tua causa, a tua causa ele justificará Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar Deus vai provar pro inferno que tu és crente E que ninguém jamais irá te derrotar Creia, o Senhor vai levantar tua cabeça O importante é tu sentir sua presença E saber que Deus contigo ainda está Creia, a prova não derrota o valente Deus vai provar pro inferno que tu és crente Deus vai provar pro inferno que tu és crente E saber que Deus contigo ainda está Neste mundo de ilusão Não há felicidade Não há felicidade Abre, pois, teu coração A triste é ter na verdade E em tua porta a bater Vida quer te conceder Vida quer te conceder De ninguém a podes ter Só do poder de Deus Queres felicidade Queres felicidade Quero Senhor Jesus Que por ti desceu do céu E no poder de Deus, de Cristo padeceu Dando a própria vida, pela morte que sofreu Graçante é concedida, por ti ele agoniçou E seu sangue derramou, sua vida não poupou Cristo, o poder de Deus Queres felicidade? E no Senhor Jesus, que por ti desceu dos céus Crê no poder de Deus O poder de Deus Sem a luz e sem a paz Andas no mundo aflito, Cristo no infeliz te faz Não vem a Ele cumprido Vem se venha o bom Jesus Receber a sua luz E a glória te conduz Venha o poder de Deus O poder de Deus Queres felicidade? Felicidade 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 Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Jamais os recursos humanos poderiam pagar O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos com ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus contou Irmão, quantas vezes tem a alma ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo, com fardo, pesado de dor Se ela chegar e perecer, você é o culpado Tenha cuidado porque uma alma tem muito valor Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos com ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus contou Irmãos, tu te lembra do índio e do mestre amado Não foi um pedido mais ontem que Ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Se Ele, de braços abertos, por todos morreu Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos com ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus contou Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos com ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus contou Devemos buscar todas as almas que Jesus contou Se eu pudesse, queria ter um bom par de asas Pra bem longe eu iria voar E nunca mais voltaria Pois é grande a tristeza Que eu sinto aqui neste lugar O tempo vai se passando E a velhice chegando E só vejo o amor espiar E toda aquela alegria Que meu corpo sentia Hoje vejo a tristeza inteira Mas Eu prossigo lutando Do Senhor Do Senhor esperando Pois é só o que me resta fazer Se Abaixar minha espada E afrouxar na batalha Certamente eu irei Interessar E de seu sabendo Eu prossigo Contra o meu inimigo Na esperança De um dia Alcançar O Senhor A vitória Que um dia Na glória Eu poder Descansar 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 Meu Senhor, estou aqui pra te louvar Pelas bênçãos que tu me faz gozar Pelas obras que em mim tu operaste, ó Senhor No ar que eu respiro, louvarei ao Criador Louvarei, se louvarei ao Criador Pois só Ele é onipresente, Deus Me tirou da escuridão, me livrou da escravidão Hoje posso desfrutar Suas bênçãos Não me canso de louvar ao Criador Pois só Ele é onipresente, Deus Ele é a minha vida e só Deus esperarei Caminhando com Jesus, vencerei Caminhando com Jesus, vencerei Caminhando e cantando Vou avante Jesus Cristo me faz mais perseverante O caminho é difícil Mas na frente está Jesus Conseguindo os Seus passos Pois só Ele é onipresente, Deus Louvarei, se louvarei ao Criador Pois só Ele é onipresente, Deus Me tirou da escuridão Me livrou da escravidão Hoje posso desfrutar Suas bênçãos Não me canso de louvar ao Criador Pois só Ele é onipresente, Deus Ele é a minha vida e só Deus esperarei Caminhando com Jesus, vencerei Caminhando com Jesus, vencerei Quero acordar cantando Aleluia A alegria já envolve a minha vida A tristeza não tem mais lugar no meu coração Pois Jesus já fez morada Nele a tua habitação Louvarei, se louvarei ao Criador Pois só Ele é onipresente, Deus Me tirou da escuridão Me livrou da escravidão Hoje posso desfrutar Suas bênçãos Não me canso de louvar ao Criador Pois só Ele é onipresente, Deus Ele é a minha vida e só Deus esperarei Caminhando com Jesus, vencerei Caminhando com Jesus, vencerei Caption тоже, vencerei 民衛 district of Criador review conserva a voz, tem fé ou minha alma Suporta a cruz que o Salvador te deu Deus te provei de confiança e calma E te dará o que te prometeu Oh, fica em paz, pois Ele é fiel Contigo está o Santo Deus Conserva a paz, feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu caminhão no céu está seguro Bebo terá as mãos do Redentor Oh, fica em paz, pois tens a salvação Ao teu redor, a salva-te Conserva a paz, descansa bem tranquila O teu Senhor, por ti, pela onde está Oh, vai, lutei, se o teu pé vacilar Nas onças de Deus, ninguém te retirará Oh, fica em paz, e use as seres teus Que se fará o que formou os céus Oh, fica em paz, tens a salva-te Uma pátria perfeita em beleza Pátria eterna sublime de amor Nessa pátria divina E da riqueza Tudo fez eternal esplendor É nos céus É nos céus É nos céus Essa pátria devida de amor Nena está Nena está Nosso Deus É Jesus Nosso amado Senhor A Deus, Pai, o louvor Tribu Teu O Jesus Nosso rei divinal Eu um dia no céu Gozaremos Gozaremos As riquezas E paz Sem irão É nos céus É nos céus É nos céus Essa pátria Devida De amor Nela está nosso Deus É Jesus, nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus cantaremos Nessa pátria divino louvor Congregados ali estaremos Ante o trono de Deus Criador É nos céus, é nos céus Essa pátria divina de amor Nela está nosso Deus É Jesus, nosso amado Senhor É Jesus, nosso amado Senhor É Jesus, nosso amado Senhor Volta vai minha alma Por ver contemplar o Senhor Na ânsia da morte Ele clama Sofrendo por mim com amor Louvemos a Deus, Pai eterno Que Suas promessas nos deu Louvemos Jesus, sempre eterno O Senhor do Senhor O Senhor do Universo e do Céu Orando elevo ao alto Ao trono do bom Redentor O meu coração que é muito grato Subila por seu grande amor Louvemos a Deus, Pai eterno Louvemos a Deus, Pai eterno Que Suas promessas nos deu Louvemos Jesus, sempre eterno O Senhor do Senhor O Senhor do Universo e do Céu O Senhor do Universo e do Céu O Senhor do Universo e do Céu O Glórias a Deus nas alturas O Senhor do Céu O Senhor do Céu O Senhor do Céu Ó Deus, Pai eterno, que Suas promessas nos deu. Louvemos Jesus, sempre eterno, o Senhor do universo e do céu. Louvemos a Deus, Pai eterno, que Suas promessas nos deu. Louvemos Jesus, sempre eterno, o Senhor do universo e do céu. O Senhor do universo e do céu. Louvemos Jesus, sempre eterno, que Suas promessas nos deu. Se não puder o mal te livrar, olha o Cordeiro de Deus. Os Teus pecados foi na cruz pagar, Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Santo e perfeito, olha o Cordeiro de Deus. Quando o inimigo te vier tentar, olha o Cordeiro de Deus. Forças do Cordeiro de Deus. Forças do alto poderá te dar, Cristo é o Cordeiro de Deus. 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 Não temas quando a noite te envolveu Olha o Cordeiro de Deus Luz sobre ti para resplandecer Cristo, Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Cristo é o Cordeiro de Deus Ele é o modelo santo e perfeito Olha o Cordeiro de Deus Ele é o modelo santo e perfeito Olha o Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus Jesus Cristo, meu Senhor Me justificou por fé Pela graça, pelo Seu amor Alcancei de Deus Meu Senhor Vivo no Senhor Senhor Jesus Sua vida sinta em mim Ele é no mundo minha luz Para ir até ao fim Regozijo paz e amor A alegria ser igual Eu discuto em meu Salvador O Cordeiro divino Eu desfruto em meu Salvador O Cordeiro divino O Cordeiro divino O Cordeiro divino Fiel amigo Eu encontrei Em Cristo Salvador A alegria ser igual Contrarei Contrarei Com grande é o Seu amor Salvo por Seu poder Salvo por Seu amor Sinto em meu coração A virtude do Salvador Ansch recipes E te bebê Que tudo no Senhor Amém Que tudo no keeping Que me escravizou Mas Cristo amigo celestial Com seu poder me libertou Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração A virtude do Salvador Nem longe estava do meu Senhor Sem paz, sem salvação Mas sinto agora o doce amor De Cristo em meu coração Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração A virtude do Salvador Salvo por seu poder Salvo por seu amor Sinto em meu coração A virtude do Salvador Os tempos já chegavam são Hoje as Deus abreviou Bem perto está a consumação Das promessas que Deus anunciou Não tardará Não tardará Não tardará Em fim do céu O Redentor O povo santo O dedo e respirar Sim, vem, amado Senhor Os que seguirem ao Senhor Com glória aparecerão No reino eterno de amor Com o sol Com o sol Com o sol Eles esplandecerão Não tardará Não tardará Não tardará Em fim do céu O Redentor O Redentor O povo santo Oり Enfim do céu Redentor, o povo santo albedeirá, sim, vem, amado Senhor. Não tardará, não tardará, enfim, do céu Redentor. O povo santo albedeirá, sim, vem, amado Senhor. A minha alma sente paz no Senhor. Paz celestial, paz eternal. A minha alma sente paz no Senhor, paz que não tem igual. Meu coração já sente o grande amor, que vem dos céus, que vem do céu. Meu coração já sente o grande amor, grande amor de Deus. Por seu amor Jesus tornou-me feliz, muito feliz, muito feliz. Irei com Ele ao eterno país, celestial país.